Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra, em que eu falo sobre estratégias pra você fazer quem você ama parar de beber. Apesar de ser simples, não é óbvio. A maior parte das pessoas nunca parou pra entender isso, nunca tentou fazer isso. E a maior parte dos familiares nunca foi ensinado a fazer isso. E intuitivamente, a forma intuitiva de lidar com o alcoolista, a forma média que a maior parte das pessoas lida com o alcoolista, o filho, o esposo, acaba fazendo o contrário do que eu tô dizendo. Acaba criando mais resistência nele pra parar de beber. Acaba se preocupando mais em ele parar de beber imediatamente, sem pensar na motivação dele. O que vai fazer com que o familiar se esforce de uma forma improdutiva, gaste energia à toa, se sinta mal, se sinta sobrecarregado, se sinta desestimulado. Por quê? Simplesmente por não entender esses mecanismos do funcionamento da mente humana e de como o alcoolismo vai se fortalecendo e criando as raízes na sua família. E aí a sua energia é mal gasta, você acaba se sentindo mal, se insegura. Então, isso é importante ser aprendido. São habilidades aprendidas, né? Aprendidas. Qualquer um pode aprender. Aprendidas. 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 Aprendidas.